Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o rumor de namoro entre a Rosé e o J-Hope e outras coisinhas mais. Sim, gente. Rosé do Blackpink, J-Hope do BTS. Blackpink United Again. Parece familiar pra você que há mais ou menos um mês atrás a gente foi bombardeado aí com a possibilidade de que Taehyung e Jennie do Blackpink estariam juntos, né? A YG se pronunciou e teve um tanto de coisa. A gente chegou a fazer dois vídeos aqui no canal explicando um pouco mais dessa situação toda, se vocês quiserem ir lá dar uma conferida. E, bom, temos aqui novamente um suposto rumor de um novo suposto casal também envolvendo membros desses mesmos grupos, né? Bangpink. No caso agora, Rosé e J-Hope. A gente vai fazer uma análise muito mais aprofundada, não é só sobre casais, não é só sobre... Ei, meu amor, meu Deus, vamos tipar casais. Não, tem nada disso. Mas é um vídeo super importante, é um vídeo que a gente vai falar de coisas bem interessantes, coisas bem legais. E, claro, nesse canal tem vídeo de casal, então a gente sempre vai trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, mas não se engane, não é bem o que parece. Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta pra você entender um pouco mais sobre o que a gente tá falando e esse vídeo chegar em mais pessoas. E também porque a gente sempre cobra esse tipo de assunto no canal, então se você chegou nesse vídeo, clicou, é porque você tá interessado nisso. Então se inscreve que não te custa nada. E também tem um botãozinho aqui chamado Valeu. Se você se sentir interesse em ajudar os seus criadores, que no caso somos nós, com uma quantiazinha de dinheiro, aqui do lado do joinha tem aí um super thanks, então se você puder contribuir, fica aí a dica. Sim, se vocês quiserem ajudar a gente ainda mais, segue a gente nas nossas redes sociais também, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a gente tá na roxinha também, a gente tá no TikTok, a gente tá em todo lugar, é só procurar. Bom, gente, mas afinal o que que aconteceu, né? No dia 21 de junho agora surgiram rumores, né, de que o J-Hope do BTS e a Rosé do Blackpink estariam namorando. Mas por que que a galera tá falando isso, né? Quais são as evidências que a galera tá colocando pra fundamentar esses rumores? Há um tempo atrás a gente viu que tanto o J-Hope quanto a Rosé foram num evento do chefe Pierre Sang lá na Coreia, um chefe francês e coreano, e ele estava abrindo o seu restaurante, e esse chefe postou foto com os dois nas suas redes sociais. Então a galera já começou a falar, eles estavam ali no mesmo lugar, tirando foto com o mesmo cara, e pra colocar mais lenha na fogueira, os dois estavam com o mesmo esmalte. Então a galera falou que isso seria tipo um couple esmalte, vamos dizer, unhas de casal. E por causa disso eles estariam namorando. Só que assim que esses rumores foram publicados na Pan, que é uma das maiores comunidades, fóruns online da Coreia do Sul, a galera já descreditou, ninguém deu muita fé, ninguém acreditou muito, porque esse chefe tava abrindo esse restaurante, muitos outros idols foram também. Então não foram só os dois que estavam lá. E a galera fala, gente, as unhas na mesma cor, era uma cor escura, era uma cor neutra. Várias pessoas já poderiam estar com a mesma cor de esmalte, foi apenas uma coincidência, foi o que a galera tava falando. Poderia ser uma coisa meio gozada se de fato fosse tipo assim, abertura só pros dois, eles alugaram um lugar, estavam juntos com a mesma roupa, com o mesmo esmalte de uma coleção super privada, de uma barca de esmalte super... Aí ok, mas assim, um evento público tinha duas celebridades, e mais outras celebridades. Não quer dizer nada, né? Nada. Pra vocês entenderem um pouco por que que às vezes tem coisas que tem tração e às vezes morrem no próprio fórum, você tem que entender como que rumores começam pra início de conversa. Existe um site chamado PAM, que é o maior fórum coreano. Os coreanos não costumam muito dar vazão a coisas como Instagram de fofoca e tal, então os fóruns, né, que pra gente é o Instagram, as redes sociais, a mesma WhatsApp, onde a gente fica conversando de diversos assuntos, eles fazem nesses fóruns coreanos. Diversos milhões de fóruns são abertos todos os dias, com coisas que são de notícias de verdade, onde a galera vai só dissertar sobre, uma notícia de verdade, tipo, ah, foi anunciado essa e tá a pessoa pra papel tal do drama tal. Tem aqui um fórum coreano. Como também existem fóruns pra saseng, fórum pra coisas especulativas, fórum pra opiniões no geral na Coreia, e algumas dessas vezes são fóruns com supostos casais, com rumores, com fofocas e afins. Muitas vezes esses fóruns são abertos, ficam ali contidos, nem explode, mas tem outras vezes que esses fóruns viralizam, que esses tópicos nesses fóruns viralizam, viram notícias que tem milhares de cliques, tal qual uma thread no Twitter que viraliza, ou um tweet que viraliza, ou uma publicação, enfim, vocês entendem mais ou menos a dinâmica disso na internet. A diferença é que algumas vezes até viraliza, mas continua e morre dentro do fórum. Agora, tem vezes que é tão grande, tem tantas evidências, é apoiado por tantas evidências, que as empresas tomam nota disso, que a mídia extra-fórum, né, toma nota disso, e aí as empresas têm que vir, o quê? A frente se pronunciar. Ou seja, gente, 99% das notícias que a gente lê nesses portais já traduzidos, onde temos até o quê? Os statements da empresa, costumavam, há não muito tempo atrás, ser meros fóruns na PAN. Então, vocês têm que entender que, tipo, fóruns são abertos o dia inteiro. Então, se as empresas se pronunciassem pra cada notícia que eles abrem, pra cada tópico feito na PAN, elas não teriam tempo pra fazer mais nada, é muito menos dar comeback e gerenciar outros grupos. Então, quando uma empresa tem que se pronunciar a respeito de algo, por mais louco que pareça pra nós, por não termos nenhuma evidência muito crível aos nossos olhos ocidentais, é porque alguma coisa tem. E é isso que difere essa notícia do J-Hope com a Rosé de outras notícias envolvendo até mesmo o Bang Pink. E, cara, quando a gente vai analisar também, tem uma coisa muito interessante nesse meio. A Rosé já foi linkada com muitas pessoas em rumores de namoro. Mais pessoas até do que a Jane, que a galera fala que é a namoradeira, que é a que a Y.D. usa pra esconder escândalo. A Rosé já teve muitos rumores de namoro. Um desses exemplos foi com outro membro do BTS, o Jungkook. E isso foi mais ou menos naquela época em que ela, a de Hyo e o Chen Yeo fizeram aquela apresentação juntos. E tem um mufancã do Jungkook assistindo essa apresentação. E quando chega a parte da Rosé, ele dá um sorrisinho, ele começa a rir. E depois disso, a galera foi procurar e tinham mais vídeos onde o Jungkook estaria supostamente encarando a Rosé. Então começaram a linkar muito os dois naquela época. Mas aquele esquema de sempre. Um fora na pan, que viraliza e morre ali. Rosé também já foi linkada com o Mark do GOT7. A primeira vez que os dois foram linkados juntos foi quando eles postaram uma foto da neve nos seus Instagrams com uma legenda, não está frio ou está muito frio. E as pessoas começaram a falar, gente, mas essas fotos são iguais, as legendas são iguais. Que negócio de love Instagram, né? Que a gente já sabe como é que funciona. E alguns meses depois, os dois estavam em Paris na mesma época e o Mark postou uma foto na Torre Eiffel. E logo depois, a de Sul postou uma foto dela e da Rosé no mesmo lugar. Então a galera já começou a falar que os dois também estavam namorando, que eles estariam juntos ali. Só que em meio a esses rumores, o próprio Mark chegou a falar alguma coisa sobre ele, tweetou, gente, muito engraçado, parem. Ele não chegou a falar especialmente que era sobre isso, mas a galera tomou como uma negação ao romance. Ela também já foi linkada com o Channel por causa de uma foto que supostamente a Dispatch teria compartilhado com os dois andando de mãos dadas no aeroporto. Mas um tempo depois foi descoberto que essa foto era montagem, era uma foto falsa, e não era nem a Dispatch que tinha compartilhado. A galera tinha colocado o logo da Dispatch ali só pra parecer que a foto era realmente oficial. A Dispatch até falou que ia processar as pessoas que continuassem compartilhando coisas falsas como se tivessem sido eles. Ou seja, também morreu aí. Até com a Suzy, ela já teve rumor de namoro. A gente inclusive fez um vídeo aqui falando sobre, né, que a galera começou a ver que elas tinham fotos em lugares parecidos, fotos parecidas em seus Instagrams, que elas estariam fazendo love Instagram, e por isso elas estariam juntas. Mas normalmente seguiu o mesmo esquema dos outros rumores. Mas talvez o tipo mais famoso com o Tenor Rosé seria com o Jay Yan, do NCT. Ela é linkada constantemente com ele. Tem anos que esses rumores rolam, ele já foi em MC de Music Shows, nós já tivemos algumas interações com os dois, né, em tela. E recentemente, ele fazendo uma live, falou em inglês ali com a galera, e ele falou com um sotaque australiano. Pra quem não sabe, o Rosé cresceu na Austrália, e ela tem sotaque australiano de natureza, obviamente. Então a galera começou a pensar, será que ele tá convivendo muito com a Rosé? E aí ele pegou esse sotaque? A galera já começou a falar, mas também... Será que ele tá convivendo tanto tempo com a pessoa que é australiana que ele pegou esse sotaque? Seria essa pessoa, a Rosé? Ficou aí no ar. Hello everyone! Então o que acontece? Vamos voltar agora pro início do vídeo, que é agora o novo namoro, né, de Rosé e J. Ho. Qual é um rumor, como todos os outros, que começa ali com uma fagulha e depois ele viraliza? Óbvio que ele iria viralizar. Tava se tratando de duas pessoas extremamente famosas, de grupos muito famosos e populares. Então, claro que a galera tava ali analisando, porque, tipo, onde a fumaça foi, tua galera vai lá dar uma conferida. E olha que coreano emocionado, mas até ele chegar a dizer, gente, a gente fala mesmo de couple out, de lanche de Instagram, uma coisa que às vezes no ocidente não faz nada de sentido, mas até a gente tem que conviver aqui que não tem nada demais nessa interação, a falta dela, pra linkar essas duas pessoas. Aí que tá, gente, esse próprio viral dentro da PAN morreu ali. Já o caso tem da Jenny, que nem foi na PAN, foi uma conta no Instagram, também foi pra PAN, que é aquela coisa, né, às vezes nem nasce na PAN, mas depois vai pra PAN de toda forma, porque a galera vai comentar sobre isso nos fóruns. Viralizou de uma forma tão grande que especialistas da indústria tiveram que analisar. Inclusive tem novos indícios, aparentemente, né, todo dia aparecem indícios novos, e até hoje a imprensa coreana tá falando disso, tá linkando esses dois, né, se você quiser mais detalhes vai ver nossos vídeos anteriores, mas enfim. Então isso foi uma coisa que tomou tanta proporção no mundo e na imprensa coreana, que apesar da Haib ter escolhido ficar calada, a Uadie teve que falar, olha, não sabemos, não temos nenhuma instância sobre isso, não vamos averiguar porque a vida pessoal é do nosso artista, se a gente tiver outras coisas pra falar, eventualmente a gente fala, mas agora não vamos falar mais nada que isso. E essa semana, teve uma outra coisa que também saiu da internet, que também saiu de fóruns na internet, e aí a agência teve que ser confrontada, que foi o caso da Sasaeng, que já previu outros casamentos escondidos, como o casamento da India com o Sotéia de Underboys, que a gente já fez em vídeo também, que na nossa opinião é o maior escândalo da história do K-pop, e essa mesma pessoa que preveu esse anúncio, também previu aí que o hiatus do BTS se deu, supostamente porque o RM tinha uma pessoa, e ele estava se planejando no futuro próximo casar com essa pessoa. Isso não deu nem horas que saiu na mídia, a galera começou a vincular, começou a noticiar, a Hybe já veio imediatamente fechar e negar todos esses rumores. Os rumores de casamento de RM não são verdadeiros, no momento estamos tomando medidas rápidas contra rumores maliciosos iniciados no YouTube. Então bom, como é que a Hybe age então? Então a gente conseguindo ver, né, quando tem um rumor de grande proporção, que toma muita proporção, tanto na Coreia quanto aqui fora, envolve um dos artistas da Hybe, e é mentira? A Hybe age desse jeito, novamente a Hybe agiu do jeito que nós já tínhamos falado que ela age, negando logo de cara. Mas teve um rumor aí que ela resolveu ficar calada, né? Ah, mas ela também ficou calada com o Ron Sock, então o que vocês falam sobre isso, Natiza? São rumores que não tiveram proporções, assim como a Wadi também ficou calada, com todos esses rumores que a Rosé teve ao longo dos anos, mas com a Jenny ela falou em todos. Então vocês têm que entender isso, gente, tipo assim, a Hybe não tem a política de ficar calada, a YG muito menos. A YG só escolhe dois tipos de statement, ou eles negam veementemente, ou eles são invasivos. Às vezes, quando pede, por exemplo, o Taehyung se casou. Aí não tem como, né? Não tem como, ele mesmo foi de carta aberta a falar, depois a YG lançou uma nota, então é de escolha do idol. Quando é verdade, o time senta pra falar, ou a gente vai ser vago, ou nós vamos assumir. Quando é mentira, nós vamos processar, mas eles nunca ficam em silêncio. A Hybe também nunca fica em silêncio. Homores do Tae, do Jungkook, do RM já foram negados. Mas, por exemplo, existem chips gigantescos que viralizaram na internet, na Pan, em vários outros lugares do mundo, tipo de Minsug. Mas é igual o Rosé com o Rosé, não teve força, a Hybe não comentou. Mas quando são coisas verdadeiras dos meninos, que mesmo que sejam falsas, têm evidências a ponto de chegar aí na imprensa, em outras partes do mundo, eles negam. O silêncio da Hybe não é o comum. As duas empresas não ficaram em silêncio. A YG se pronunciou. Por isso que é tão estranho, e por isso que até agora, na média colherna, pelo menos, não morre esse caso. E agora, com o Bang Pink viajando juntos, você não tem a Jamie, né? Tem a Lisa viajando com o Vic, viajando também com o Parque Bogum, passando muito tempo juntos ali nesse evento que a Celine preparou pra eles, né? Como pessoas e personalidades convidadas, mais rumores e mais coisas vão sair à tona. Vamos ver o que a Hybe vai falar, né? O que eles vão falar, porque até agora não tá tendo nada de mais. Mas, enfim, é isso que vocês têm que entender. Tipo, rumores de namoro existem e pipocam a todo momento. Mas só aqueles que verdadeiramente têm algo que precisa da empresa se posicionar, vai haver um posicionamento. Então, só de termos tido posicionamento da YG nessa questão, já deixa uma coisa mais mal resolvida por parte da Hybe. Entendeu? E, cara, a cultura de shipps sempre foi muito real no mundo inteiro, principalmente no K-pop. A gente tem um vídeo, inclusive, falando sobre a cultura de shippar. E shipps tanto entre grupos, extra-grupos sempre existiram. Só que, principalmente, extra-grupos, como rola muito ciúme, né? Rolava muito ciúme, às vezes, dos fandoms desses grupos, eles não tinham tanta interação assim, então esses shipps não tinham tanta tração. Eram mais casais que tinham participado do We Got Married, por exemplo, ou tinham muitas interações em talent, a galera gostava muito de ver. Ou até pessoas que ocupavam posições parecidas em seus grupos, como Liz Cook, por exemplo, que sempre foi um shipp gigantesco no mundo do K-pop. Mas você tem que entender que quando essas pessoas são ligadas com um rumor sério que viraliza e que chega ao ponto das empresas terem que se pronunciar sobre isso, é que a gente tem que prestar atenção ali nesse shipp e não desconsiderar. É esse o momento em que você desconfia de um rumor. Até porque, tipo, sei lá, de Rio e Daniel, eles namoraram por muito tempo. Eles nunca tinham tido um pingo de interação. Então, esse tipo de casal, pra se dizer, é mais fácil de abafar. Quando não dá, quando o trem começa a ficar muito maior e as empresas precisam de um posicionamento, é nisso que a gente tem que prestar atenção. Esse vídeo não é pra gente falar esse casal tá morando e esse não é o Paulo Coelho. Não, esse vídeo é mais explicando pra vocês qual que é o tipo de raciocínio que vocês têm que ter daqui pra frente pra entender se o rumor é falso ou não. Entendeu? Ler nas entrelinhas e saber qual rumor prestar atenção e qual que é só emoção de gente na internet. Entenderam? Esse é o objetivo desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido tudo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre Rosé e J-Hope. O que vocês acharam desses rumores. E é isso. Tudo de sempre. Um beijo. Tchau.